Olá, eu sou o professor Paulinho Kenta, reitor da Univille, e na estreia do novo universo Univille, convido vocês a caminharem comigo pela universidade. Começamos nossa caminhada pelo controle de acesso à Univille. Esse controle de acesso proporciona maior comunidade e segurança aos usuários de nossa instituição. Esta é a nova recepção da Univille, local ideal para que se obtenha informações sobre os nossos espaços institucionais. A nossa biblioteca, uma das melhores e mais amplas do estado, com mais de 150 mil volumes e computadores para pesquisa. O quadro de professores é ótimo, né? E eu estou fazendo com o mais exterior, então a Univille aqui oferece vários intercâmbios. A gente visita bastante, assim, as empresas. Aqui é o mais novo espaço da Univille, onde ampliamos a infraestrutura do campus e estaremos oferecendo vários serviços à comunidade. Participe deste universo. Conecte-se à melhor instituição de ensino superior da região de Univille. Univille. Você conectado à melhor universidade.